Saudações, Obo Negra Reação. Vamos à notícia do Mengão. Novela Rodenegra, novo capítulo para sacramentar a permanência do jogador. Nas últimas horas, o clube que tinha demonstrado mais interesse no jogador, com ótimas propostas, aliás, bateu o martelo e resolveu desistir da contentação do lateral de 30 anos. O Brás tem reunião com o agente do Olimpíaco de Marseille e Gerson fica muito longe do Mengão. De olho no Mundial de Clubs, uma informação que pegou todos da nação de surpresa é que o Flamengo tenta contato com a empresa de futebol grande para contratar Cristiano Ronaldo, que no momento está livre no mercado. Na opinião de vocês aí nação, seria uma boa o Flamengo contratar Cristiano Ronaldo para disputar o Mundial de Clubs? Se inscreveu no canal, deixe o like e ative o sininho da notificação.